Quartas de final da Taça Cidade de Futsal, evento esportivo promovido aqui pela Liga Pedreirense de Futsal, juntamente com o Departamento de Esporte para comemorar aí o aniversário de Pedreiras. Dois jogos hoje pelas quartas de final, inclusive o primeiro já encerrado, o LFC venceu pelo placar de 4 a 2 a equipe do comercial Araújo, no primeiro jogo da rodada pelas quartas de final. E já já também teremos aí o segundo jogo dessa rodada entre Ótica São Paulo e Real Madrid. Quarta de final, as duas equipes que passarem aqui no caso irão aí para a fase semifinal, como é o caso do LFC, que já garantiu a vaga ao vencer o comercial Araújo pelo placar de 4 a 2. Na realidade, o Real Madrid é um time de trilha do Vale, tem alguns jogadores mais à base e à seleção de Lago da Pedra. É um time que vem fazendo a excelente campanha e a Ótica São Paulo todo mundo já conhece. É uma equipe de vários títulos, um time de tradição no futsal e certamente nós teremos hoje um jogaço. O pessoal está preparado? Preparadíssimo, né? Inclusive no vestiário a gente conversa antes. É um jogo que todo mundo tem que estar ligado do primeiro ao último minuto. É um jogo que ninguém pode vacilar, porque esse jogo aqui é umas quartas de final, mas é como se fosse uma decisão, que são considerados inclusive dois dos melhores times da competição. O que é isso? E aí